Senhor, abençoe a vida do tio, que ele continue mais um ano de vida com muita saúde, muita paz, que ele continue sendo meu companheiro e eu te peço em nome de Jesus que abençoe os filhos dele, minha mãe, a Ju e todos aqui da igreja. Eu quero te pedir o aniversário dele, que ano que vem vai ter mais um aninho e eu te peço em nome de Jesus, amém. Parabéns, e o tio? Obrigado. 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 Obrigado.